Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse, Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse, Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoraçada e disse, Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, 18 a 26. Estamos diante de um fato maravilhoso para a nossa vida de católico. Uma menina, uma moça, ela estava morta. O pai, aflito, vai em busca de Jesus e deixa bem claro isso para Jesus. Minha filha acaba de morrer. Mas vem e põe tua mão sobre ela e ela viverá. Veja só a fé daquele homem. Muito grande, muito profunda. Mas impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Eu penso que ninguém tinha feito uma coisa dessa até então. Se dirigir para um homem que estava ali e dizer para ele ressuscitar a filha dele, que estava morta. Na ida, Jesus, de prontidão, vai. Uma mulher que estava com uma hemorragia que já fazia 12 anos, vai ao encontro e diz se eu tocar nele. Ela nem diz assim, se eu pedir para ele, se eu tocar nele. A mulher tinha uma certeza plena que só bastaria tocar em Jesus e a virtude de Deus iria curá-la. E ela faz isso e Jesus a cura. Jesus percebe, tanto que nos outros evangelistas, Jesus pergunta quem foi que me tocou. E ele estava ali no meio, era uma multidão que estava ali. E os apóstolos, mas Senhor, como é que o Senhor pergunta com tanta gente aqui? Jesus estava assim, é firme no propósito dele, porque ele é Deus. E realmente, quando ele olha para aquela mulher, ele diz, coragem, filha, tua fé te salvou. Continua o caminho dele. Quando chega lá, todo mundo, as pessoas tocando já flauta, era canto mesmo de um falecido, porque a menina estava morta. E Jesus disse, ela não morreu, ela está dormindo. São João Crisóstomo vai nos dizer que quando Jesus usa essa expressão, Ele está dizendo que, para Deus, nós não morremos. É como se nós estivéssemos dormindo. As pessoas não acreditam, então, por isso, Jesus tira elas ali do meio. E, entrando lá no quarto, no lugar onde a menina estava, Jesus está atrás de volta. Menina, ressuscita. O que Jesus está querendo nos ensinar com tudo isso? Jesus aqui está trazendo para nós, meus irmãos, um grande dogma de nós cristãos. E isso é importante nós entendermos isto e guardarmos no nosso coração. Para nós, a vida não é tirada, mas é transformada. Isso nós rezamos na oração eucarística, no prefácio da oração eucarística número primeiro, que é dos defuntos. Para nós, a vida não é tirada, ela é transformada. Para nós, a vida não termina com essa morte. Para nós, a vida, a verdadeira vida, a vida eterna, ela continua no momento em que a nossa alma sai do corpo. Nós não acreditamos como os ateus acreditam, como os materialistas acreditam, como aqueles que não creem em Deus acreditam. E, para eles, eles acreditam no seguinte, morreu, acabou. Para eles, é assim. Por isso que os pagãos, os que não creem em Deus, como eu acabei de dizer, os que acreditam apenas nessa vida, eles querem aproveitar o máximo que eles puderem no tempo que eles têm de vida. Então, se para eles não existe a vida eterna, então, vamos aproveitar. Aproveitar enquanto é tempo. Então, eles aproveitam de tudo quanto é forma. Os prazeres deste mundo entram na bebida, usam drogas, uma sexualidade desregrada, Aqueles que acham que devem mudar o sexo, eles mudam. Vocês estão entendendo como é que é a vida daqueles que não acreditam na eternidade? Aproveitam enquanto é tempo. É isso que eles dizem. Depois não vai ter nada. Isso é conversa fiada. Essa história de que depois da morte existe também um lugar onde um tal Deus está e lá existem anjos, miríades, miríades de anjos lá que adoram esse Deus e que lá existe uma felicidade melhor do que essa daqui. Isso é história de carochinha. Aproveitemos enquanto é tempo. Não vamos deixar as coisas para depois, não. É assim, meus irmãos, os que não creem na vida eterna. Mas nós cremos. Nós professamos isso em todas as solenidades da igreja e também todos os domingos. Porque o domingo é a solenidade por excelência. Creio na ressurreição da carne. Creio na vida eterna. E nós terminamos professando a nossa fé dizendo amém. Reafirmando e dizendo assim seja. Eu creio. É isso mesmo. Depois de passarmos um tempo nesta vida, a nossa alma vai para a eternidade. E um dia o nosso corpo também ressuscitará e se unirá com a nossa alma e ali nós estaremos com Deus para sempre. Se nós, no caso, tivermos vivido uma vida aqui, uma vida santa, uma vida com Deus, amando a Deus, servindo a Ele. E será o contrário para aqueles que não acreditam na vida eterna, que desprezam a Deus, que não querem saber de Deus e que dizem que tudo isso é uma história de carochinha, que é uma fantasia. Quando eles passarem desta vida para outra, eles vão se deparar com a eternidade, mas já vai ser tarde. E aí Jesus deixa bem claro. serão condenados e ali haverá choro e ranger de dentes. É por isso que nós, católicos, por amor ao nosso Deus, nós procuramos ser obedientes. Olha o que eu estou dizendo. Primeiramente, é por amor a Deus. Nós não queremos ofendê-lo, por isso nós estamos firmes, procurando viver os mandamentos da lei de Deus, caindo muitas vezes, levantando muitas vezes, pedindo perdão a Deus, porque muitas vezes não estamos conseguindo, mas estamos pedindo a graça, Senhor, me ajuda, me ajuda. E isso Deus leva em conta quando nós lutamos, lutamos contra o pecado, lutamos para não fazer a vontade de Satanás, mas fazer a vontade de Deus. E um dia, nós ressuscitaremos, iremos para a vida eterna. E aqui, meus irmãos, é importante saber, tanto os maus como os bons, tanto aqueles que acreditam em Deus como não acreditam em Deus. Todos nós iremos ressuscitar. Mas aí, uns para a vida eterna com Deus e outros para a condenação eterna. Essa é a nossa fé. É bonito a gente ver os primeiros cristãos quando alguém passava desta vida para outra, eles se alegravam. Eles se alegravam com os mártires e os mártires se alegravam também, porque eles estavam dizendo agora começa a verdadeira vida, a vida eterna, aonde não haverá mais choro, não haverá mais doença, não haverá mais morte, não haverá. Agora é a vida eterna com Deus. Santo Inácio de Antioquia, meu Deus do céu, quando ele estava sendo levado para Roma, ele dizia para as comunidades onde ele parava, onde ele tinha que parar, ele dizia ali para os cristãos, não me impeçam, não me impeçam, pelo amor de Deus, eu estou pronto para ser devorado pelas feras, eu estou pronto sim, porque depois de eu ser devorado pelas feras, eu estarei com o meu Senhor, por aquele que tem sido o motivo da minha vida. o diácono São Lourenço, na hora que estava sendo ali assado, ele disse, vira para o outro lado, vira o outro lado, para dizer assim, esse lado já está assado, vira agora o outro lado para que eu possa me encontrar logo com o Senhor. isso nos anima, isso nos dá força, isso nos dá alegria, para que nós possamos realmente entender que existe a ressurreição. São João Crisóstomo, quando ele faz também a meditação dessa passagem do Evangelho, ele diz que tudo isso acontece com essa jovem para mostrar para nós cristãos que a ressurreição existe. Então Jesus ressuscita aquela moça, mas vocês sabem que depois ela morreu, porque ali ela está ressuscitando para essa vida, para que o poder de Deus seja mostrado através de Jesus Cristo, que Deus é capaz de ressuscitar um morto, mas depois ela morre, e a morte dela depois foi a morte definitiva, aí ela passa desta vida para outra. Mas Jesus mostra, e aqui está o apoio da nossa fé, nossa fé se apoia nisso, essa virtude da fé, nós cremos, nós cremos que Deus existe, nós cremos que Deus mora no céu, e aí vem a esperança de que um dia nós estaremos lá com Ele, depois de passarmos sim por muitas tribulações aqui, mas um dia nós estaremos com Ele lá. Isso nos alegra, isso nos fortalece, isso nos anima, mais uma vez eu digo, para que nós possamos lutar, lutar, lutar contra o pecado, e viver sempre na graça de Deus. E aí São Paulo vai dizer, na carta aos corintios, se Jesus não ressuscitou, nós somos as pessoas mais tristes deste mundo, e é verdade. Deixar de aproveitar as coisas deste mundo e depois morreu, acabou, realmente nós seríamos as pessoas mais tristes deste mundo. mas mesmo assim, mesmo que acontecesse de nós não ressuscitarmos, mas só pelo fato de nós sabermos que Deus nos criou, nós já iríamos viver neste mundo procurando agradá-lo, nós iríamos fugir do pecado a si mesmo, mas por amor a Deus, mas graças a Deus, além de nós amarmos a Deus e nós devemos amá-lo e devemos prestar o devido culto a Ele, ainda teremos esta grande graça de poder viver com Ele nesta felicidade completa. Isso me anima, meus irmãos, que vocês nem sabem. Isso me anima. saber que depois de ter passado por tantas situações neste mundo, tantas provas, tantas dificuldades, tantas coisas que tenho superado e que preciso superar, e sofrimento está aqui, e sofrimento de lá, porque quem é que não sofre neste mundo? mas o que me anima é saber um dia com a graça de Deus eu estarei com Ele e o verei como Ele é. E quando eu falo eu, eu quero dizer que você também diga isso, você que é católico, um dia nós o veremos Ele como Ele é. e lá nós não veremos mais, não viveremos mais este drama de pensar que em um determinado momento da nossa vida lá na eternidade nós iríamos morrer. Tudo isso vai se acabar. Agora é só alegria, 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 meu Deus do céu. Eu creio na ressurreição. eu creio na ressurreição da carne, eu creio na vida eterna, eu creio que essa vida nossa aqui ela é passageira e claro, aqui eu não preciso nem crer nisso, isso eu já vejo dia após dia, é uma notícia de alguém que morreu aqui, é outra que morreu a colar. e aqui neste final desta homilia eu quero dizer para você não tire a sua vida. O mandamento é não matarás, não tire a sua vida. Nós vamos vendo aí o número de suicídios que vão aumentando dia após dia, eu digo por maior que seja a sua dificuldade, se você está numa depressão profunda, além de oração, além da sua vida com Deus, busque a Eucaristia, procure a confissão se você está sentindo esses desejos, procure um bom profissional, um psicólogo, um psiquiatra que possa te ajudar profissionalmente, mas busque a oração também, mas não tire a sua vida, porque a única pessoa que pode tirar a nossa vida é Deus. Então, não tire a sua vida, procure auxílio, porque quando eu falo da eternidade, de que um dia nós estaremos lá, não é incentivando você para tirar a vida uma vez que você é católico, então, eu vou tirar a minha vida, a vida aqui já não está boa mesmo, então eu vou tirar, não, não é isso, nós temos que enfrentar as dificuldades, as labutas que nós vamos vivendo neste mundo, um dia, Deus vai nos levar, Ele vai nos chamar, mas sejamos fiel, coloquemos a nossa esperança em Deus, tudo em Deus, e aí nós contemplaremos com a graça de Deus, a face dEle, como Ele, no momento em que Ele nos chamar, como Ele chamou Santa Bernadette, como Ele chamou depois os três pastorinhos, como Ele chamou os apóstolos, como Ele chamou, muitos foram mortos professando a fé, outros morreram ali, como nós dizemos de uma forma popular de morte e morrida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e a sua Mãe, Maria Santíssima. Mãe, 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 Tchau, tchau.